Viver o esporte não é só você fazer uma dieta, comer de três em três horas e frequentar a academia. Viver o esporte é sentir o esporte. Então, dentro do que aconteceu aqui hoje, eu estou conectado com ele o tempo inteiro. Então, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que gastar energia com resenhas, eu não posso me distrair com nada, porque cada repetição conta. É difícil, só quem vive sabe, entendeu? É mais do que levantar o peso, é se conectar com ele. Isso aqui é o bodybuilder, isso aqui é o discurso, é isso que eu tento trazer desde quando eu botei o pé no palco a primeira vez para o Brasil. Fui apedrejado por conta disso e ainda sou, mas eu vou morrer tomando pedra, mas eu não vou parar, porque isso aqui é o que salva as pessoas. Cara, quem diria que eu ia sair lá da ilha do governador, filho adotivo, pobre, sem nada, e hoje ia estar treinando com um dos melhores do mundo. E aí, Gennaro? Vamos ou vamos? E aí, Gennaro? Vamos ou vamos? E aí, Gennaro? 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 Eu estou fazendo as coisas certas. Eu não posso competir, macho, não. Mas eu estou ajudando vocês. É, puta, domina a alva, domina a vida para isso. Agora ganhar o campeonato é a consequência de todo o trabalho Porque a gente vai pra ganhar Você sabe da sua capacidade, não há poucas ideias É forte, é forte Vai pro Cris, vai na batalha, vamos, vamos É forte, é forte Música 2, 3, 4, 4, 5, 1, 3, 4. How do you even live? Knowing whether that will not do. What? If I can't have my freedom, neither should you. You're not immune, so why am I? Oh, 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 oh! Don't worry, you probably do it. Stop. O que é isso? 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 O que é isso?